Não, você não precisa da Play Store não, irmão. Você baixa pelo TEPTEP mesmo e seja feliz. Vamos ver na versão final aí se você está lá, entendeu? Não precisa ficar com essas dúvidas agora, não. Pelo TEPTEP também. Quem? Pelo TEPTEP também. É pelo TEPTEP. Tem uns caras vindo aqui, viu? Um squad ou um pouquinho mais. Acho que é um squad só. Eu caí nesse... Caí no... No começo de post-tink aqui. Pegar o mar, mas já encosto. Meu Deus, eu tô lagado. Não importa, eu vou ficar feliz. Tá na minha frente, eu fico na minha casa. Tô sem bala, velho. Tem um cara ali em cima de mim aqui. Ah, tô pegando aí. Ah, tomei de outro, velho. Nossa, tá todo mundo com o meu aqui já. Tem dois aqui na... Entende aí, entende aí. Vou juntar com vocês aí. Porra, eu tô com um homem com meio merda, velho. Ih, cara, tem gente aqui comigo. É time diferente aqui, pô. É, time diferente aqui. Já tá voltando. Tem aqui em cima comigo também, velho. É o que a gente atira primeiro e me recebe tomou o... Toma. Toma. Comigo aqui. É essa casinha aqui. Check my mark. Tá no paraquedas, eu acho que o jogo dele caiu. Tá aí, John. John, tá aqui em cima. Tem um aqui embaixo também. Vem comigo aqui, vem comigo aqui, John. Amigo, tá aqui. Tá escutando ele? Ué. Sai, 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 sai. Eu morri ainda depois disso aí. Caralho, eu saí total ainda. Morri, velho. Tomando um rabo. Caralho, maninho. Eu que entrei no quarto... O poder da VPN. Aqui, pra mim, você nem entrou no quarto. Você deu um tiro aí, acertou o cara. Não, não mata o cara não. Tu levantou no cara. O meu patrão. Tem o cara que me matou ainda lá atrás. E aí, irmão. Eu já marquei mais ou menos. Thank you. Me matou lá no... E aí, veno. E aí, bro. Onde você está? Oi, bro. Oi. Olha o espadinho de veneia atrás dele. Rasguei no meio um já. Provavelmente dá pra levantar mais um. Não dá não. Ah, mano. Eu não saio dentro da casa não, mano. Eu pulo, corro e volto pra dentro da casa. Tem o maluco comigo aqui ainda. Segue do caralho, tá? Caralho, que lag da porra. Legend Game Phone. Estou usando Legend Game Phone, rapaziada. Foi pela presença aqui. Todo mundo deixou aquele like fortalecendo também. Estou dando delícia, rapaziada. Dando delícia mesmo. Quem quiser ver como foi o Rodalho com celular fraco no início da live, tem, viu? Quase de 20, cara. Não dá pra não, galera. Só dá pra fazer 4. Mas agora a gente testou. Salvou o cara primeiro e depois vai levantar, né? Vai ser de volta. Agora nós temos uma onda de volta. É, então. Vamos ver. Tem que ir lootando, vai lootando tudo, rapaziada. Mesmo que você tiver com loot bom pra poder ir juntando o dinheiro. Eu tô com 330. Você tem quanto? Dá pra comprar, dá pra comprar. Tá bem? Dá pra comprar, dá pra comprar. Dá pra comprar, dá pra comprar. Dá pra comprar, dá pra comprar aqui. A gente tem que pegar pra lá uns 1.200. Tá, agora tem uns 550. Não sei por que essa janelinha o cara não pula, velho. Aqui, só no mobile pula. É. Bizarro. Não, é mais real. Olha a finura da janela também, né, velho? No mobile o cara rasga a parede, né? Ô, John. Tá aí? Ele vara. Oi, tô. Dinheiro, tá com dinheiro? Tô. Tá aí. Ok. Bora, 915. Se você tem mais 300, dá pra chamar aí. Cadê Jota? Vou fazer um custo na UMP depois. Tem um drone vim aqui. Foi você que chamou, John? Oi? Oi? Não foi não. Não? Então eu vou estourar essa porra. Eu vou derrubar essa porra. Não, foi o cara do nosso time. Foi o cara do nosso time. Foi o cara do nosso time. Tô vendo. Tô vendo não que te matou, porra. Tá vendo um carro aí, John? Tem um carro vim. Tem um carro vim. Puxa, tem um carro de nada apareceu. Ping do caralho. 999 de ping. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Malucos, tão aqui. Não, nem carregando minha arma não, pô. Tô parado, não querendo. Tô vendo aqui. Tô se vendo, eu dou uma aranha mesmo. Cadê o cara? Tá aqui comigo, num buraco. Eu acho. Num buraco. Não, que é trancada. Esses caras entram num buraco que não come no mundo, velho. O V não viu ele. O J tá longeão, velho. O J tá bugado lá. O J caiu, na verdade, né? Ele tá off, ele tá off. É, V não. Ele tá off, ele tá off. Caralho, tô bugado. Tá parado, bota em pó, já. Ah, velho. Tem que pegar dinheiro, né? Os caras não... Irmão. Ô, bro. Ei. Ei. Ei, você não tá me escutando, não, velho? Tô te ouvindo, John. Jogando uma lotofa nesse cara, velho. Ei. Mano, eu tô... Bro, bro, bro. Money, bro. Money, bro. Money, 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 money. Money. Money, bro. Tu tá atrás de você, mano? Eu tô atrás de você, mano. Tô vendo tudo o que vocês tão fazendo, mano. Eu tô vendo você, John. Tá todo mundo vendo você, pô. Não money. Save the... Save the my... My brother, bro. Money. Não tem dinheiro, money? No money, bro. Tem money, bro. Please. Money, bro. To help me, bro. Ele tá olhando pra você, mano. Eu vou tacar uma lotofa nesse cara, John. O que você acha? Não tem nada. Eu concordo, hein? Cara, eu não sei se ele tem... É porque eu não sei se ele tem dinheiro, né, velho? Ele disse não, né? Ok, ok. Eu era... Vamos lá, eu vou perdoar, velho. Eu não sou mal assim. Eu ia jogar uma lotofa nesse cara porque... Não tem... Não tem essa... Vai resistar tudo mesmo? Não vou tomar ban? Dá uns folhos. Aí você toma ban no... 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 Toma ban, tipo... Nosso jogo, você vai tomar ban. Vai cuidar a alfa, beleza? Falta quantos, velho? Quantos o quê? Eu tô com 915. Vai chamar alguém. O gringo... O gringo chamou o drone dele, gastou o dinheiro e não deu pra gente, velho. Arrombado. É... Isso é muito difícil, viu? Ei, bro. Arrombado. Arrombado. Ele não tinha dinheiro, não. Ele falou, porra. Aí é foda, velho. E o Panduro? E o Panduro? E aí, aí. E aí, aí. Acho que vou nessas casinhas aqui ver se tem dinheiro, velho. Não, vou não. Vou atravessar logo. Vou na base, né? Já passou pela porta do meio lá, Edson? Já, várias vezes. O que? Já. É igualzinho, é top. Ó, galera. É igual as FPCs. Tem que... Tem uns bagulhozinhos do lado, né? Tem uns bagulhozinhos do lado, né? Tem uns bagulhozinhos do lado, né? É, é isso. Quero o dinheiro. E aí, Edson? Tem um boot lá... Traz, né? Peguei. 1.040, velho. Falta só mais um tequinho. Ah, mano. Minhas armas não recarregam mais. Ai. John, você tá aqui? Desligou o VPN, Edson? Desliguei, pô. 11 de novembro, galera. Estamos jogando lá. 11 de 11, ele sai. Se bora. Negócio rodando... Não! Negócio 460 no início, Garttk. Aqui já não é o design da 460, não, rapaziada. É porque você chegou agora na live. No início da live eu fiz a parte de 460 já. Eu tenho mais de 3 horas de live já. Gravei depois do posto. Aqui não é o 460, não. Volta a live que você vai ver aí. Como se você quiser ver o 460, viu? O que eu quero salvar é o Vini, velho. Ah, porra. Ah, porra. Eu tinha que entrar, mano, de lado assim, cadê a gente vai casar. Agora foi. Eita. Eita. Não tem não, John. Mais nenhum Niro. Mais. Peraí, deixa eu ver um passagem que tá muito alto, mano. Customizando a 1p, galera. A 1p vai ficar, ó. Eu tenho a customização da CMG, viu, John, se quiser, viu? Ei, olha, eu tô com 130. 130. Vai ficar faltando 20. Vai ficar... Vai ficar... 170. 20 conto. 30, faltando 30, quer dizer. Caralho, senti uma parada aqui no meu pescoço, velho. Como se tivesse alguém topando em mim. Acho que é stress, hein? Eu já tenho... Tô na hora de eu parar. Achei 1.070, John. Vamo, me dê seu dinheiro aí. Agora vai, pô. Agora vai. Aqui dá 60, rapaziada. Ei, vou pegar meu drop. PN, certo? Então, cara, use o da Turquia se quiser. Mas é só pra você fechar depois. Drop aí. Mano, os drops... A 1p como tá, velho. Botou um bagulho de ferro aqui nela. Vem, aqui. Fizeira. Eita, porra. Esse drone é seu, né, Alder? É, o drone é meu. Eu já ia pra colocar ele na bala já, velho. Pra saber se é meu ou seu, ficou a marcação no mapa onde é que ele vai cair, pô. Vou clipar o início do 460. Vou postar um vídeo depois. Já gravei aqui. Vou postar um vídeo. Lé, você precisa relaxar depois da live. Tem que relaxar mesmo, mano. É muito conteúdo. Eu quero gravar até dia 11. Agora eu vou salvar o meu amigo. Salvamos, meu querido. Deu certo? Cara, tá com... Dá não. Só cabe 4, velho. Quebramos o mito, galera. Não dá pra fazer um squad de mais de 4, não. Ele fala aqui, ó, que... Vamos matar o gringo. Seus amigos não podem ser avaliados já. Vamos matar o gringo. E aí? O certo é a gente matar o cara que tava off, né? É porque ele vem o caralho. Eu vou arrumar ele dentro da água. Ah, ele vai morrer pro gás. Ah, ele vai morrer pro gás, é verdade. É. Aí, galera. Quebrão. Só dá 4. E eu acho que a gente falava mais porque muita gente tava duvidando, galera. Dá, passava mais um e ficava com... Ah, eu vi gente ficar de 8, 5, 6. Mentira do caralho. Fala aí, galera. 5 e 6. Fica o número aqui, 5 e 6, mas não dá pra chamar você. Fica 5 aqui, ou 6, mas não dá pra chamar você. Dá pra fazer até 8 se fosse assim. Até 7, na verdade. É só esperar todo mundo morrer e recrutar os caras, em vez de chamar. Aí, recrutar 3 e aí fica 7. 4 mais 3, 7. Você quer um drop ali atrás? Ai, que viagem. Sai de um S20 FE pra um iPhone 11. A diferença é... Com certeza, mano. Você tá saindo do... O S20 FE, por mais que tenha um processador bom, ele não é um top, top de linha. É um fan edition, um FE, né? Fan edition. Eu preciso que o manco fosse foda. Esse fone aqui não é Bluetooth não, que eu tô usando agora. Meu Bluetooth já descarregou. O fone aqui é um Instinct 7.1 com cabo. O outro fone é um Airphones 2 Black Shark. Essa tem um delay imperceptível. Esse fone aqui que eu tô usando na cabeça é bom demais. Só que usando ele por muito tempo, a cabeça dói. Ih, caralho. Aqui é uma montanha. Eu esqueci. Vou ter que ir lá onde o maluco marcou mesmo. Bora bater 1.500 caras. Vamos, galera. Já bastamos 1.500, na verdade. Vamos bater os likes lá. Vale pela presença de vocês. Quem puder ir no canal secundário, rapaziada. É lá que eu vou fazer as lives. A maioria das lives, hein. Pode ser, pode ser. É aqui pra não passar no meio da rua. Vamos lá, mano. Voltando, gente. Nossa, é, a gente tá lutando, velho. Precisa esperar um pouquinho. 5 e 1 a 3. 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 Peguei o meu marco. Peguei o meu marco. Aham, eu sei. Tô pegando o canto à fronte aqui. E 29 viva ainda, caralho. É, a treta é tudo na ponte. Peguei o meu marco aqui. Se vocês quiserem encostar lá. Lute aí. Quase, meio difícil. Quase matei o cara. O ferro salvou ele. Agora não tem ninguém na porta de cima da ponta, não. Não tem ninguém na porta de cima. Ih, conseguiu me derrubar. Conseguiu me ver. Eu pensei que eu tava no ângulo, não dá pra pegar. Tô indo aí, tô indo aí. Não, o maluco já tá aqui, o gringo que eu salvei. Agora os caras estão na ponta, os caras estão encurrolados. Os caras vão ter que vir. valeu bro o cara aqui o cara vai querer roubar tá aqui outro aqui vim comigo aqui vim com mieda não Eu dei um. Bora, bora, bora. Bora lá, bora lá, bora lá. Vai, véi. Não, aqui na gente. Na ponta não precisa bater não lá. O lugar já vai fechar pra cá. Acelera, acelera. Acelera, acelera, vai. Vá bora. Chegando aí. Só deitada, galera, ali. Só não atropela a gente, viu, véi? Porra, véi. Quase matou o cara, véi. De novo. Bisonhão. O cara tá aí, pô. Caralho, achei que tinha matado o maluco. O maluco levou uma cabeçada. Eu vou longe, véi. Só é que é na frente aqui. Ó o cara aí. Aqui, aqui, aqui. Mira aqui, mira aqui. Bebe, bebe, bebe. Era bot, eu acho. É, mas eu vi ali aparecendo. Não, esse aí não era que tá trocando com a gente, não. Que eu tava trocando com a gente e derrubei os dois. Era bem nessa árvore aqui, não tava smoke. Eram os caras da ponta que puxou. Você verificou se tinha mais? Sim, tem mais ou menos. Vamos pegar as casinhas aqui, né? As casinhas eu fico ali pela beirada. Onde a gente tá aqui também tá bom. A treta lá onde nós tava, ó. Nossa, eu tomei. Onde está? Ó os caras aqui, John. Onde que vocês estão com a barra para crashar? Vamos bater lá. O cara não colar, eu acho. Bora, bora, bora. Tem data aqui. Vou salvar o Alvendo aqui. Vou salvar o Alvendo aqui, ele vai vir para trás. Eu vou colocar já. Tá caravassa se esse cara for querer puxar. Só se protege aqui, a gente, se o cara ruxar. Pode aqui. Uhum. Tô olhando aqui, se ele não quer dar cara? Ele tá onde mais ou menos? Vai descer de perto, cara. Tá com a coisa aqui, já tá com a coisa, John. Granada, granada, rapaziada. Granada, granada. Peguei, peguei. Cabo, cabo. Cabrunco. Estou usando a porra. Tem seis vivos, pô. É nóis quatro mais dois. Não, eu vi dois lá, pô. Eu vi um lá, quer dizer. Passando aqui, ó. Viu lá? Fico, eu tinha marcado você no início. Nesse morro eu tinha visto te passando. Tipo, tem cara dura nessa... Tem, tem. Nessa casa aqui. Tem, eu tô entrando já, estilo... Então tem mais dois vivos. Pessoal, é. Eu vi o cara... Deixa eu apagar em cima, deixa eu apagar em cima. Calma aí. Caralho, mas eu já tô cansado, velho. Tem alguém aí? Eu cheguei, velho. Opa! Só mais um, só mais um, só mais um. Pô, mano, essa UMP modificada é boa, velho. Demais, velho. TPP é muito melhor. Eu gosto da FPP, mano. Mas TPP com player também é bom. Foi. Já era, ganhamos, porra. Tá bom, boa, porra. Espeta, porra. Espetagem da partida morta. Matei oito, mil duzentos e setenta e dois de dano, ó. Matei três só. Fiquei metade da partida morta. Olá. Eu não sei. Olá. Mais uma playzinha FPP, God e Erangel. Aí, porra, a gente passou. Tá, recrutamos ainda um carinha. Pensamos em matá-lo. Ele se redimiu me salvando. Passou um filme na minha cabeça naquela hora. Se eu tivesse matado aquele cara, jogando molotov naquele cara porque ele não dropou dinheiro. Agora eu tava morto, tá vendo? Então, nunca jogue molotov no seu amiguinho, mano. Tô bem pra prata cinco, mano, finalmente. Tchau, 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 tchau.